Famílias de agricultores, produtoras de fumo, vão ter uma nova oportunidade para diversificar a produção com sustentabilidade e garantia de renda. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai investir mais de 11 milhões de reais em serviços de assistência técnica e extensão rural. Ao vivo, o repórter Adilson Macellari tem mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. Essa iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário vai beneficiar 10 mil famílias de 7 estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Bahia. E para a gente saber como tudo isso vai funcionar, eu converso agora com o diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, Argileu Martins da Silva. Bom, essas famílias vão receber assistência técnica para o plantio de outras culturas. Como é que isso vai ser feito? Inicialmente, os técnicos dessas instituições que serão contratadas por meio dessa chamada pública, eles vão visitar essas famílias que cultivam tabaco, vão conversar com elas, vão fazer um diagnóstico com elas da propriedade, do sistema de produção, das possibilidades de mercado e vai ofertar a essas famílias um conjunto de políticas públicas, de crédito, de seguros, de mercados institucionais e a própria assistência técnica para si, de modo que elas possam ter uma alternativa ao cultivo do tabaco, permitindo então que elas, além do tabaco, ou como alternativa ao tabaco, elas possam cultivar frutas, olerícolas, pequenos animais, permitindo assim, mantendo ou ampliando a renda e, evidentemente, deixando uma atividade tão penosa como é cultivar tabaco. E isso porque existe uma tendência da produção do fumo aqui no Brasil começar a cair? Bom, no mundo, por conta do trabalho da Organização Mundial de Saúde, e o Brasil é um dos signatários do Tratado de Quadro, que permite ou que se trabalha para que o consumo do tabaco, ele decresça. E isso vai acontecer em todo o mundo, inclusive no Brasil, a médio e longo prazo. O Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo, é o terceiro maior produtor, e o Ministério, então, está oferecendo essa alternativa àqueles agricultores que já pensando nisso, portanto, vai se deixar de consumir, a produção, o preço, consequentemente, também vão cair. Então, o Ministério oferece a essas famílias que, assim, desejar, que comece a alternar ou diversificar a sua produção, dando a elas novas opções, dando a essas famílias novas opções e novas possibilidades de produção e, consequentemente, de renda. Além da pessoa que consome do fumante, o fumo também faz mal para esses produtores, né? A folha, ela não é saudável para eles. É, o Ministério da Saúde divulga e sistematiza isso muito bem. A atividade do tabaco é uma atividade penosa, principalmente o processo de colheta, de secagem das folhas, e, evidentemente, na colheta tem uma doença conhecida, e que o Ministério da Saúde fala bem disso, que é a doença da folha verde. A família, ao colher a folha do tabaco, a pele absorve a nicotina e traz uma série de doenças e de transtornos a essas famílias. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que as famílias interessadas em receber essa assistência técnica, elas vão ter essa assistência gratuitamente, não vão pagar nada. E, evidentemente, as famílias interessadas, elas vão ter essa assistência gratuita.